O template de copy funciona? Essa daqui é uma pergunta que se você fizer para 10 copywriters, você vai ter 10 respostas diferentes. Tem gente que torce o nariz, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que gosta mais ou menos. E assim, então na minha opinião, o template de copy funciona? Funciona, funciona muito bem. Você consegue ter resultados muito bons. E quem fala que não dá resultado, que nenhuma copy pode ser reciclada, está ou muito errado na vida, ou nunca usou um template bom, ou é uma pessoa que tem um ego muito grande e acha que copy é trabalho artístico. Porque não é. Copy é um trabalho muito processual, operacional. Então a criatividade é o segundo plano do copywriting. Logo, se um template foi validado, ele vende bem, se você usá-lo e adaptá-lo, ele vai também dar certo num novo projeto. Então funciona desde que o copywriter tenha habilidade o suficiente para fazer as mudanças necessárias para que ele se encaixe bem em outro projeto. Porque se tentar usar 100% igual, obviamente não vai ser replicável, porque cada produto, cada serviço, cada oferta, cada promessa, cada marca vai precisar da sua peculiaridade. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.